Caia 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 Fogo Loco E um bebador Com chapéu coco Fazer reverências Mil Pra noite e duas Pra ser o meu Brasil Que sonha Com a porta do irmão De fio Com tanta gente Que partiu No rabo de Fuguete Chora A nossa Pátria mais gentil Chora Marias e Clarices No sono Do Brasil Eu Mas sei Que uma dona Fugente Chora De ser A esperança A esperança É que livre Está Sabe que o show De todo artista De que continua 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 A esperança Para a A esperança De que continua A esperança A esperança Obrigado.